Mas, tradicionalmente a igreja nos apresenta, no segundo domingo da quaresma, o trecho da transfiguração de Jesus, cada ano de acordo com um dos evangelistas, especialmente aquele a cujo ano a igreja se dedica a meditar. O texto nos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou consigo sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante dele. O que significa dizer que ele se transfigurou? Significa que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, mudou a sua figura. E nas diversas narrações dos evangelhos, nós percebemos que isso significa que ele se tornou mais brilhante, luzente como o sol, que as suas vestes, como nos diz São Marcos, ficaram tão brancas como nenhuma lavadeira conseguiria alvejar nessa terra. Ou seja, brilhou, através da humanidade santíssima de Jesus, a glória da sua divindade. É como se, num instante, ele levantasse o véu que recobria a sua glória e se fizesse ver tal como ele é. Ora, por que Cristo quis transfigurar-se diante dos seus apóstolos? Os padres da igreja dizem que Nosso Senhor o fez por misericórdia, para que eles não caíssem diante do escândalo da cruz. Pois, de fato, há paralelismos interessantes entre uma cena e outra. Aqui, Jesus aparece entre Moisés e Elias. Lá, Jesus aparece entre dois ladrões. Aqui, ele aparece transfigurado. Lá, ele aparece desfigurado. Aqui, ele aparece sobre o Monte Tabor. Lá, estará crucificado diante de todos os homens no Monte Calvário. Portanto, a transfiguração é como que uma antecipação da Páscoa, a modo de prefiguração. Ele mostra a sua glória para que os apóstolos, estes três apóstolos, não percam a fé. Efetivamente, são estes três que irão acompanhá-lo na oração do Horto das Oliveiras. Quando sua alma estará tão abatida, que ele soará sangue, molhando a terra com as gotas que saem das suas veias dilatadas. Ora, há um motivo que eu diria ser adicional à transfiguração. Ou seja, nosso Senhor quis mostrar-se para os seus apóstolos. São Pedro conta, na sua primeira epístola, o quanto o impacto desta visão foi importante em sua vida. Quando ele diz que no alto da montanha santa, eles viram o Senhor, viram a sua glória. Nada é mais fascinante do que ver a glória de Deus. Mesmo que seja por um relance. Mesmo que seja a sua glória momentaneamente refletida, talvez, através de Nossa Senhora, através de um santo anjo, a glória de Deus exerce sobre nós um fascínio. Porque nós, seres humanos, somos seres destinados à contemplação. O belo exerce um fascínio sobre nós, nos atrai. Nós queremos ver. Nós temos necessidade de ver. Às vezes, a gente pega uma estrada e, de repente, há aquele congestionamento. Até que nós chegamos a um acidente. E por que o congestionamento? Porque todos os carros param para ver o que aconteceu. Porque o ser humano tem a necessidade de ver. A visão é o nosso sentido mais espiritual. É o nosso sentido mais complexo. Mais perfeito. Porque ela como que captura a imagem de uma coisa e a transfere para a nossa imaginação. E por isso, Nosso Senhor diz que o olho é a lâmpada da alma. Porque a nossa alma, sob certo aspecto, se alimenta daquilo que os nossos olhos veem. Daí o perigo de vermos coisas ruins, de vermos imoralidades, de vermos agressões, de vermos objetos que exercem cobiça. Qualquer produtor de marketing sabe a importância, que tem uma fotografia, um vídeo, que tem uma cena sobre os nossos olhos. Porque aquilo que nós vemos se imprime na nossa imaginação. Se torna uma ideia na nossa mente. Por isso, Deus se alegra em mostrar-se para nós. Ele não se esconde. Ele se mostra. Alguém dirá, mas isso não é verdade. Nós não estamos vendo Deus. Ora, Deus é Espírito. E nós não conseguimos ver a Deus simplesmente procurando-o entre as coisas tangíveis. É preciso se tornar espiritual. O que significa? Que nós precisamos contemplar o universo todo ordenado a Ele. todo como que sintetizado nele. Os padres da igreja, os escritores eclesiásticos, sempre ensinaram-nos a ter um olhar contemplativo e sacral sobre o universo. a um opúsculo escrito por Hugo de São Vítor, chamado Tratado dos Três Dias. Em que ele ensina, a partir das coisas criadas, a subir para a contemplação da Santíssima Trindade. ou seja, as coisas criadas possuem uma causa. Essa causa é Deus. E quando nós começamos a perceber a harmonia que existe no universo, a medida, a perfeição, o acabamento, e disso, nós passamos à contemplação da causa que produziu todas essas coisas. Então, nós vamos às Sagradas Escrituras e vemos que em Cristo, essa causa se apresentou pessoalmente a nós, dizendo quem era. Então, nós começamos a conhecer Deus pela fé, a como que vê-Lo na penumbra, até que aos poucos, na medida em que nós vamos orando, na medida em que nós vamos nos entregando à meditação, o que acontece é que Deus exerce sobre nós um predomínio, uma influência, um fascínio. Nós vamos ficando arrastados, tomados, seduzidos por Ele. Ele vai nos atraindo, assim como o Sol atrai os outros planetas. Ele vai exercendo sobre nós uma influência em torno da qual a nossa vida passa a gravitar até que não haja nada em nós que não seja apenas Ele. Então, nós teremos chegado à contemplação passando por todos os caminhos que nos conduzem à intimidade divina, por todas as purificações às quais o Senhor nos quer submeter. nós precisamos amar o Senhor. Ele gosta de ser contemplado. às vezes pode ter acontecido conosco um fato. Alguém que apareceu, por exemplo, de improviso, de surpresa em nossa casa, a gente pergunta tudo bem? Está precisando de alguma coisa? A pessoa diz não, só vim aqui para te ver. como é agradável isso. Como é agradável você saber que você é amado e que alguém talvez fez uma viagem só para te ver, só para te dar o seu olhar. Deus também gosta disso. Ele gosta que quando nós vamos orar, nós tenhamos essa delicadeza e digamos a Ele, Senhor, eu vim aqui só para te ver, só para passar um tempo contigo, para mais nada. Eu não quero pedir, eu não quero apresentar nenhuma necessidade, eu só quero te ver pela fé. Sei que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve, mas o meu centro és Tu. é para Ti que o meu coração se encaminha. Quando o centro da nossa oração são as nossas necessidades, nós apenas estamos espiritualizando o nosso egoísmo. Mas quando a nossa maior necessidade é orar porque nós temos fome dEle, porque nós queremos entregar-lhe o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, nós temos ganas de nos derramar aos seus pés, então, nós descobrimos a melhor parte daquilo que a palavra chama de oração. Ele não poupou o Seu Filho por nós, como nos diz São Paulo na segunda leitura, ele poupou o Isaac, mas ele não poupou o Jesus, o Seu Filho. Veja que grande presente de amor o Pai nos deu de São João, de sermos chamados seus filhos e nós o somos de verdade. Nós podemos curtir a presença do Pai como um filho curte a presença do Seu Pai. Nós podemos abraçá-Lo, nós podemos estar a sós com Ele, nós podemos estar debaixo do Seu olhar, nós podemos descansar na Sua presença, nós podemos mergulhar no Seu coração, nós podemos nos dedicar a estar com Ele em amorosa solidão, em contemplação silenciosa, nós podemos sentir mais íntimo de nós do que nós mesmos, mais interior a nós do que a nossa própria alma e podemos nos curvar sobre Ele, nos dobrar sobre Ele, entrar em Seu interior, sondar as Suas intenções, aquilo que Ele quer, a Sua vontade, amá-la, submetermos-nos a Ela, consagramos-nos a Ele, ser inteiramente dEle, tê-Lo como nosso único bem suficiente, envolver-nos com Seu amor, sermos totalmente possuídos pela excelência extravagante da generosidade do Seu coração, ver o brilho dos Seus olhos, tocar na Sua face, buscá-Lo. Nós podemos dizer a Ele que Ele é suficiente e que nós não precisamos de mais nada. às vezes nós temos tantos desgostos na vida e nos privamos do único gosto realmente necessário, que é tê-Lo, que é provar da segurança do Seu amor. vamos pedir ao Pai que nos conceda através do Seu Filho no Espírito Santo essa comunhão íntima no alto do monte da nossa vida espiritual. e isto será para nós o presente dos presentes, o dom dos dons, será para nós tudo. Podermos desfrutar da glória de Deus e viver encerrados com Ele em divinos colóquios provando o que significa privar da sua divina intimidade. do Seu Filho no Espírito Santo e o do Seu Filho no Espírito Santo e o